Canal Street Turbo, área 43, no Autódromo Internacional de Londrina, Ayrton Senna. Hoje aqui os carros fracos não tem vez. Pessoal, aqui é o canal Street Turbo no Autódromo Internacional de Londrina, onde hoje a pista aqui está de fora de base. Para vocês entenderem aqui agora, nós temos ali uma Maserati e uma Mercedes-Benz, dois carros VIP. Aqui, literalmente, na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, área 43, na 30ª etapa do evento. O negócio está diferenciado aqui. Não esqueça, inscreva-se, curta, comenta, compartilhe, ativa o sininho. Para todas as vezes que a gente mandar um vídeo aí no canal, vocês vão estar assistindo aí com a gente, beleza? Vamos lá! Olha o que xixi é bem tão bonito, velho! Nunca, nunca na vista. Acho que nem na cola eu virei. Bora para o Maserati na pista da direita. Maserati na direita. Que pega, hein? Que pega! Vamos lá, Marquinhos na pista da esquerda. E o Mercedes-Benz é o Maserati. Eu só viro e olha só! Olha que puxada da Muxerete. Muxerete, troca a Muxerete, a Maserati. Olha que eu já falo que tem misturado, né? O Lenders e o Mini Champion. A direita BMW 320 mil na hora, da equipe sem oficina. Legal essa equipe, hein? Miniatura, manipulando 3D, customiza. Tem os caras, eu vi uma vez, tipo, eu mesmo, preparações. Só o Senna pra você colocar na miniatura. Se você ainda tem uma miniatura, o clube só veio, é isso aí, né? Bora lá, BMW na pista da direita. Rula Martins na pista da esquerda. Alfa Vila versus Alfa Zera novamente. Rula Martins na pista da esquerda. E puxada bonita do Turquinho. E puxada bonita do Turquinho. Ela falou, foi uma data televisão, porque a televisão... Eu vou falar, eu vou falar. Valendo qual a posição? E... Netflix, filme, tudo aquilo que é legenda. Mas, muito bem, tá ali então, o Caio, Caio queria enfrentar o G, Caio passa por W, correto? E o Hugo Treviso enfrentaria o Brasil também com W, na pista da direita. Então, dois tabuosos. Vamos adiantar aí o processo. O Hugo Treviso, por exemplo, é o Hugo Treviso. Só que é assim, tipo se você dá um grito, quer ver? Tipo, ele faz... Ela sente vibração na esquerda. É, na esquerda ela sente vibração. E na direita ele faz o... É que pra manter ela vida, que foi três meses a vida, Foi usado muito antibiótico O antibiótico atacou A célula sensitiva Então a célula sensitiva Dessegou que Perdeu a célula Todas as Todas as células Sempre mostrando A sua fúria no burnout O Leandro de Tim O cenário Ele contra ele mesmo A melhor Aí na sequência Teremos puxado a venda Aí teremos disputa Teremos disputa Entre o padeiro Graças o zé Trazinha versus 4x4 Olha que chegou ali Me mostra Ai fute Bacana O Leandro de Tim Manda aqui A gente vai ter que ser Não é bolha Se não, se quiser 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 Ouro não De feito Para o Lucas Costa o padeiro Na pista Da direita Não, se quiser 4x4 Vamos ver É oitava É oitava É oitava A posição E mantém o Paulinho na pista na esquerda Pista liberada, vamos para o que interessa O Paulinho na segunda posição da Penha na direita Estou colocado Valde, interterreço no Gardine, na pista da esquerda Ele do Chico do Lara, tem o 8 metros Demato o Dinossauro O Dino Desculpa, quem tem mais? Desculpa Que que pode ser? Segunda posição na área 44 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 Então daqui a pouquinho teremos mais bonés da Forte Car Daqui a pouquinho teremos mais bonés da Forte Car e também bonés da Visabel Atenção, atenção aí no meio de reta da mureta Para aí na pista, por favor, rapidinho Na pista da esquerda, o décimo quarto colocado Enfrenta a Audi do Carlinhos de Geonópolis, que é o décimo quinto Na sequência queremos 4x4 dianteira Calegari versus Neto O André é mais rápido pela lógica, ele seria mais rápido do que eles Fechando seu rato As válvulas, Vinheto Malancisque! Puxada Valendo, na péssima segunda posição, Malancisque vem pra defender, Calegari vem pra tentar fugir, são as emoções da 5ª edição, a maior e melhor lista do Brasil, a área 43! Agora, senhoras e senhores, quem pode mais, chora menos, Vamos separar literalmente, as crianças dos homens, Vem, puxada bacana, com pau de tiazera, Se liga no rapaz, se que cansa, vira o 4x4 do Neto! A galera que na fichada dos treinos vive, sofreu uma quebra, a equipe do Felipe Batitela, Trabalhou, colocou o carro novamente em funcionamento e vem pra pista, Vem pra detaixo, subiu aí a sua posição e o cruzé, Subiu as posições do T-20! Malancisque no mesmo padrão! E daqui a pouquinho teremos carnetas, teremos copos do nosso amigo Leonardo Ferreira, Daqui a pouquinho a gente joga pra galera aí! Vamos gostar de uma torcida em barco de carona, e vamos com tudo para o que interessa! A gente joga pra galera, e vamos com tudo para o que interessa! Ins Innen, se inscreva no canal! Vem para o que interessa, lembra? Vem você me esque professor deekenaliar uma polícia mais pobre! deem irmãson! Muito bem, bem bom, vou só aguardar então a liberação de pista ainda lá, o visual da área de frontagem de Miguel Luz Verde agora já mudou, Luz Verde, Luz Verde é sinal que tem pista liberada, Leonardo Ferreira na pista da direita, chapa falíssimo, meu carro vem na pista da esquerda. Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde Luz Verde, Luz Verde, Luz Verde